Vida prévia... Por favor, uma esfera não... Aparentemente Norsk tá ganhando Podia ser dos noventa ataque da Ordem em um turno? Então... Vamos ver a força do Império atual, né? A gente bateu em... Quatro a cinco full stack e estava meio a meio Tá descendo a força, vambora Tá caminhando Não sei se eu respondi Mas e aí, Korn, boa noite, Matheus, boa noite Estevam todos boi noitados aí Ah, eu segui a sugestão de um cara que tá... Tá comentando nos vídeos lá no YouTube De aqui no mod de configuração, né? Já que a gente sofreu aquele nerf em crescimento Daram uma aumentada aqui No nosso crescimento, pelo menos era pra estar aumentada Peraí Que era pra estar quinze aqui Peraí um momento Ahn... Eu tinha colocado quinze aqui, não sei É quinze... João, mas você não será que a razão É seal do que a razão Que era pra estar entrado Não sei É coincidência Se você der triste Se você der triste É isso Dao Lula E o bem A razão O mundo é para meu tênis A razão O que se você der triste Eu dei Fique-os fora! Fique-os fora! Todos eles! Mas a lojalidade... ainda é forte! Vem pra cá, eu preciso mais um turno pegar o crescimento aqui pra começar a fazer um negócio do Necrofax pra missão de busca do Noctilius. Que é o que a gente precisa pra terminar essa campanha. Admiral! Tem alguma presença militar aqui, deixa eu ver se já tá aqui. Uh, está! Está e está com tudo! Pega esse cara de explosivo aqui, só pra... preparar aí, né? Você... Onde que tem um totem de animação que eu posso utilizar aqui? Todas as bombas no deck! Não parla! Você tá com o exército aqui vindo na... do Teclas, né? Temos que nos preparar um pouquinho pra defender dele. Mesmo que não seja muito! Admiral da fluta! Você tá dando umas travadas agora... Não sei porquê, mas enfim... Ahn... Pega um cadáver inchado, cadáver inchado é top! E aí, João Frango, beleza? Ô João Frango, né? Sempre esqueço, depois você mudou o nome da conta. Você tá fazendo emboscada pra mim, né? Você tá fazendo emboscada pra mim, né? Ahn... Todas as bombas no deck! Poderia esperar pra dar uma provocada mais em Oscar que eles estão recrutando. Deixe-nos recrutar! O que é isso aí? Pronto! 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 O que é isso aí? O que é isso aí? Todas as bombas no deck! Tem um número pra gente atacar a Utdorf e brilhar, no próximo turno, ganhar 40 mil, viu? Já queria nomear um Colossus Tecroféx? Não é disponível? Cara, até tem! Eu só tenho um por enquanto. Porque o crescimento tá zoado ainda, né? Na próxima campanha, já espero estar melhor nesse quesito. Dando uma bufada no nosso crescimento aí, pra tentar voltar ao que era, porque eu não sei exatamente quanto que a gente perdeu desde o último patch vocês aumentaram o total. Mas eu tenho um sim. Também está quase no final da campanha, então não sei se vai fazer tanta diferença no Minha agora. Tem algum dia de expectativa que vai acabar essa campanha e começar outro, galera? Algum dia de expectativa hoje que vou acabar? Boa, tem gostado bastante de gente de Outdoor pra gente brincar. Aí tudo depende de quantos exércitos do Império eu vou ter que brigar por turno, né, pra terminar essa campanha hoje. Megatron, ok. Então, né, saiu aquele teaser de Nors... Ah, eu chuto que é Norsk, aquele teaser que saiu do Warhammer hoje, né? Porque tá aparecendo muito ali uma coisa de Norsk, e pelo machado flamejante, o único cara que usa machado com coisa de Norsk é o Eggio. Ainda mais aquele machado com a lâmina ali vermelha, né? Se fosse uma espada, eu chutaria que é a Valkia, mas... Machado tem que ser o Eggio. O que eu fico triste, porque se lançar o Eggio, é muito mais difícil de vir a Valkia, porque já vai ter um campeão de Khorne. Aí é foda. Pessoal, as pilha das palmas, vocês vão ser um campeão de Khorne. A gente vai ter que ir atrás e desenhar suas plays. Você vai morrer lá. Pessoal vai ter que ir atrás. Bom, briguem aí. E aí eu levanto os mortos depois, pode ser? Não tem nada a ver com essa treta. Escar que tá lidando? Escar é sinistro, velho. Rap do Capitão David Jones? Eu não gosto desses rap de Youtube, não, velho. Tá, vamo lá pro Altdorf agora que eu quero meus 41 mil. Eu não era 44? Ok, a batalha está praticamente impossível. Pelo que temos aqui, né? Tem aquele tanque a vapor que explode. Tem um dragão do Império que fica guardando aqui. Um monte montante. E o senhor lendário, não tô vendo... Ah, tem o Albrecht, que é o de Stirland. Ok, só ele pra me incomodar. Talvez, tem que fazer reforço, mas não. Vai só o Noctirius. Esse cerco tem que ser dele. Tá, as coisas do Império ali mais sensu de ganhar vai estar ali no meio, né? Poderia atacar daqui pra acertar eles, mas daqui também dá pra acertar. Essa torre do Império vai estar doida, velho. Tenha certeza. Não sei se fica aqui na frente. Fica aqui. Tá... Vai ser muito difícil pegar o Alcance pra acertar lá atrás, velho. E eles tem uma bateria de fogueiros. Vou ter que usar o Noctirius pra ficar distraindo eles. Até que a gente machuca a muralha o suficiente pra gente conseguir... Mandar os consagrados lá. Vamos só ver aqui o Alcance da Torre. É, o Alcance da Torre está infinitamente grande, como vocês estão vendo aqui. É, mas só tem uma Torre ativada, o que é muito bom. Então, vamos atirar aqui. Os pingardeiros. Qualquer grupo de montantes que tiver por aí. Você pode atirar na Torre. Já ajuda. Noctirius, vamos invocar aqui uns carinha pra acertar eles. Vamos lá, buff. Pode se aproximar um pouco aqui, que eles não vão ter alcance. Não, corner, não é imediato depois que acabar uma campanha. Eu dou um tempinho. Passa um tiro de rainha aberta ali no meio agora, hein. Tiro de rainha aberta nesse meio aqui. Não, não. Não é rainha aberta, mas tem uma espada de quem? E aí, foi. Perfeito. Venha! O Maelstrom é poderoso! Eu vou mover! Calma, Noctilus! É a morte, senhor! É pouca entidade. Traga a noite! Aqui e aqui. 99% a torre e caiu. Vamos na outra agora. Você destruiu uma com uma meia munição, né? Então dá para destruir a outra também. Cadê o outro que é o vapor dele? Está aqui, né? A fúria do imperador. Tá uh... Nossa, a bateria de foguetes ainda está me comendo. Socorro! Você pode subir aqui Ganha best Vamos agora Ah importante, modo guarda Muito importante Pode tirar aqui morteiro Aqui E Semigrifo não adianta dar nenhum dano Ninguém está atirando Oh meu deus Vamos tentar de novo machucar eles aqui Com um canhão de sartosa Não foi suficiente ainda Talvez jogando aqui para acertar Essa lavadeira também Não foi muito efetiva não Qual que você tem a toa e só porque está 88% Salve-me Trude-os Eu sei que você é louco Descobre-os Eu vou destruir Descobre-os Agora começou Helor Polícia Calma Noctilus Resiste ai morteiro Resista bravamente Que era tudo certo O truque não aceita O truque não é acertível O truque não consegui O truque não quer O truque não consiga O truque não consiga Mas eu não tenho estivesse em campo Então o... o tank vai explodir na gente ali Pode atirar esses caras aqui, Rainha Bess Aqui... Aqui... Chegou o Bull, tudo bem? Não é o último cerco Ele tem uma batalha de Bulls pra fazer Não desculpe eles, eles estão todos mortos! Eu tenho isso Vou tentar acertar aquele Capetão do Império que está ali Vocês podem pegar esses caras aqui com mais vida Vou tentar dar munição ali pro cara que está aqui Atirando bombinha Agora sim a vida está acontecendo dele hoje Demorou mas foi Pronto Vou voltar pra cá agora Vamos lá Cova das Sombras aqui que está uma galera aglomerada Não dá pra resistir né velho Vamos mandar um Wombo Combo ainda Sopro da Morte, Cova das Sombras Vamos com essa ele Insta-Delete em exército Descente a sua Ataca-se Estou lá! Desce aqui que o... Acabou de acabar a munição do Bateria de Foguetes Mas vamos descendo aqui pegar a escala do Império que estão aqui Vernex Guarda Ou o Bjorg Uma das minhas dores de cabeça já foi resolvida então Uma das minhas dores de cabeça já foi resolvida então Uma das minhas dores de cabeça já foi resolvida Uma das minhas dores de cabeça já foi resolvida então Uma das minhas dores de cabeça já foi resolvida então Não há um grande inimigo que está a ser resolvida então Inclusive Começou para escolher o Necrofex e me destruiu essa torre aqui que ela está tirando aí de novo Pronto Não há nada Não há nada Pernando agora essa profundeza aqui em cima Pernando agora essa profundeza aqui em cima Pernando agora essa profundeza aqui em cima Outra espada de Kaine Outra espada de Kaine A galera querendo lutar aqui ainda Fatos do Império aqui pelas costas As tigranas já estão trabalhando. Ganhe sua munição de volta. Pedra naqueles espadachinhos ali, vocês aqui também. A tigranas e o inimigo! É a força da batalha! A tigranas mataram esse mago da luz aqui. A gente tá vendo dragão. Nossa, os dragões é um sobro aqui, meus amigos. As tigranas, os dragões. Atenção. A gente vai semular! A dezenos. A mágica! Ganhos! A dezenos. Eu vou dominar-nos! Vamo lá! Hora de jogar as armas grandes! Calma, Noctilus! Annihilation! Dança, Mecca! Eu vou dominar! Show-nos! Eu vou dominar-nos! Ordem! Pronto! Calma, Noctilus! Muito bem! Vem! Deixe começar! Vem! Vem! Calma, Noctilus! Nós vamos matá-los todos! Vem! Vem! O que? Nós nos movamos! Lançado! Vem! 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 Vai! Vai! Vem! 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 Aí pegou, olha as férias desse daqui Tem que ir lá dar uma força com o Nautilus Tem que ir, né? Não dá pra chegar aquele lá não, o negócio tá muito a zona aqui Da onde você usa bateria de foguetes? Reforço Acho que vai sobrar só o Nautilus essa batalha aqui Esse cara pode ter cavalo com os montantes aqui, não consegui tirar com eles Conseguiram matar agora essa profundeza aqui, meu louco Cuidado! Especialista! Já sei onde eu vou ter que gastar os 40 mil, montando as erros de novo Tem um cara vivo, agora tem zero e estão lutando, morre logo Vamos mandar esse povo embora aqui, não tem mais munição pra vocês não Deixa só o Nautilus Ele é inabalável, logo ele não derrete O herói foi lá para apagar o pato, velho 30 segundos eu te salva, amigão, aguenta aí E esse é o herói lendário de estirno de acente Algo, Noctilus Tem os Shadows! 9 segundos, aguenta ai herói, vou te salvar velho. E esse arqueiro que to conseguindo brigar com a minha guarda de profundezas. Não, eles tão parados mesmo olhando. Bora vai. A ajuda chegando. O herói deles morreu. Vamos pegar esse mar aqui. Vamos pegar esse capetão de pé que ta batendo nos meus projetos. O mago já foi. Os fadachinhos aqui que eu ainda to lutando. Vira nessa X-Guarda ali que ta tentando fugir. Pode ir perseguindo esse cara aqui. Vira nessa X-Guarda ali que ta tentando fugir. Pode ir perseguindo esse cara aqui. Vira nessa X-Guarda ali que ta tentando fugir. Estão prontos. Os deuses nos abandonaram. Maelstrom me empolgue. E ai te repara no meu lado. Fugiu né. Tirou a gente manputou. A alvore a mão faster. Vem 2000x. R$%&%&%$%& fpped. Ruiz! Não! Inévitável morte! Ganes! Eu! Lá! Lá! Nunca! Sempre cru! Lá! Acho que vou deixar esse relógio junto com esses caras que estão atirando! Os deuses nos abençoaram! Porra! Capetão do Império está voltando, atenção! E eu sendo focado por flechas A espada de que ele voltou, então... Olha lá! Se tivesse atacado com dois exércitos, não ia ter grátis! Estou perdendo as mortes! Corre! Estou perdendo! Ah! Estou perdendo! Estou perdendo! Ganes! 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 Haja cavalo! Achei que eu estava no Império, não na Bretânia, mas tudo bem! Ok, vamos para o meio que é tudo nosso agora, só tem aqui uns semigrifos Não seja fácil de bater num desse, mas... Só tem isso Os pingardeiros vindo ali... As 12 horas... Pegar! Imediatamente! Antes que eles foquem em meus monstros Coeiro de vez? Coeiro de vez? Coeiro de vez, então... Semigrifos... O ultimo desafio que tem aqui... Ainda que o vapor deles também está cometado a vida ainda... Ainda que o vapor deles também está cometado a vida ainda... Acabou a munição, então... Ah, desistiu! Deleza! Lágua! Vá! Norte, Noctilus! Não vou gastar esse debuff aqui... Quero gastar no tanque que está tirando a gente, é devido! Intensos! Vá! 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 Não vou gastar! Vai! Carval 있 из-Ward! Vá! Lágua! Lágua! Vá! Vá! Eu vou fazer um cerco parecido com isso depois, porque a Solar na Cidade só vai cair um bíblia, né? Mas... Mas vai ser boa a pilhagem, velho. Apesar dos apesados, vai ser boa. Ah, eu vou gastar uns... Quase 20 mil pra repouso, velho. Muitos eu mandei correr, né, das artilharias. Tanto que morreu tudo que tá aqui no tempo. Asaka! Sai de perto que o negócio vai explodir, velho. É isso que ela diz. Ela tem que fazer de outra forma. Atenção! Calma, Noctilus! 3.400 Imperiais, mandado pro Brejo. Tá, a gente perdeu 4 guardas de profundezas. 5,6. E um atirador de conversa. Tá, eu achei que tinha sido muito pior, até. Pilhar 41 mil. Se formar esse ar também dá bastante dinheiro, hein, velho. Viu? Pura. Agora eu tô em dilemas. Mas. Ai, vou pilhar. Me dá esse dinheirinho aí, gostoso. Ai ai, cadê o barulinho do dinheirinho que tá caindo no caixa? Eu mandei. Ele não! Atenção! 45 mil, velho. Aí é bom demais. Tinha um exército de Tala Backland aqui em baixo. Pode ser que ele me ataque. Aproveitando meu momento de fraqueza. Como a gente pode resolver esse momento de fraqueza? Passando por 9 tiros e algumas coisas que eu perdi, porque ele é o exército principal. Pera, antes de você... Ah, caral. Me deu a gente ficar. Achei. Os dois estão em marcha e não podem ter qualquer unidade? Ah, tá bom. Pelo menos vocês estão juntos. Só que eu perdi o Heart ali, com certeza. Tem muralha... Não sei se vocês vão atacar em um turno só, mas... Dá pra atacar. Aço sobre fé. O escuro da devoção é um pobre substituto para uma armadura. Derrotou Albert Walp Handersen. Corrupção e benefício da facção controladora. Mais 3 para província local. Dando perfurante mais 30 na arma. Todas as mãos estão na terra. Quem está aqui? Tizarim Katarim Bocaha. Nem acredito que é você. A estrela... A estrela do próximo jogo que veio me visitar ao vivasso, é isso? Eu não tenho qualquer ideia aqui, já que você veio de tão longe para me visitar, velho. Ah, a gente esqueci da cena, só com a outra antiga, né? Na verdade. Vem pra cá vocês... Hum... A gente tem até um high ground aqui, hein? Dá pra gente aproveitar. Mas aqui, na verdade. É vocês. Pode ficar aqui. Vocês atirem em movimento, né? Então eu vou deixar até vocês andando na frente aqui, velho. Volta um pouquinho a... opa. Dois. Até o golpe de um volta um pouquinho. Aqui. Vem pra cá. Trope 3. As que vão na frente, loucaço. Sem medo de ser feliz. Tá, e vocês? Vamos pregar agora aqui o high ground. Aí vocês vêm pra cá. Vocês ficam aqui pra esperar eles chegar perto. O Van Geist fica aqui. Perfeito. Vamos lá. Eles vão querer ir pra cima que eles não vão resistir. Ué? Ele tirou no que? Ele não tinha nada ali. Ah, o canhãozinho. O Gurg não quer não. O velho joguinho, hein? O velho joguinho, hein? Pô, eu sou perito nisso. Nossa, eu dei pros caras atirarem. O velho joguinho. Já vai vários tempos. Vem aqui encostar na minha linha de frente, por favor. Se tem uma magia pra usar. Vem aqui encostar na minha linha de frente, por favor. Se tem uma magia pra usar. Vem com ele. Vamos lá sim. Vem aqui! Preparar canhões! Cabe a tizarinha? Tá lá atrás? Não, tá aqui. Dá-me ali de frente aqui. Volte. E você e avança. Cabe a tizinha? Cabe a tizinha? Eles vão cair! Não, não! Eu vou te dar um prazer! Eu vou te dar um prazer! Essas minhas é foda! Danca essa então! É! A tizarinha está tendo alguns problemas aqui com a gente. Agora vocês podem avançar atirando. Vamos lá! Agora vocês podem avançar atirando. Vamos lá! Veja a magia! Sem cortes! Sim, esses heroes aqui é mais legal que jogar com o Noctilus. Como descobriu. É muito legal jogar com esse cara. velho! Estão muito longe de casa aqui, os levitas. Vamos lá! Vamos perseguir. Mas vocês conseguirem porque... Os caras aqui não estão em margem. Estão nem saqueando. Eu nem usei essa parada aqui ainda. Deixar a galera imortal aí. Mesmo assim, tanca muito. Estão bem lento, velho. Acho que eles não alcançam mais ninguém. São bem lentos. Um monte de cavalaria que está correndo. Mas tá bom, velho. Matamos bastante deles aí. Eu acho. Ok, vamos pegar a minha posição. É minha! Alcança a força de novo? Perfeito. Desse temido. Ninguém é medo de acontecer aí. Mouveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas. Mouveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas. Mouveu-se revestido mais 10% e liderança mais 10%. Ok. Se ele é patrulha, ele não vai atacar contanto que eu não piso na província. Você obedece as ordens. Adeus, Catarin. A lua traz a morte. A lua traz a morte. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Aí, vamos colocar agora para você. Eu bufei a nossa trupe já, então está na hora de bufar. Trupe de artilharia, não. Tratador de convés, não. Prometeix, também não. Trupe de artilharia dos pirados zumbis é esses caras aqui? Esse aqui? Gunnery Mob? Não, né? Tupe de artilharia. Então é aquele ali mesmo que tem que melhorar. Só checando. E ver se eu vou aumentar alguma coisa. Deixa eu ver. Tem algum level 7? Não, né? Então vai dar para saber se está funcionando nessas unidades descustomizadas. Mas como é que é? E... mãos a obra. Como ele está dando perforante dos aliados em volta e dando arma. Agora presta atenção, hein? O plano é esse aqui. Ok, depois eu vou colocar uma manutenção reduzida ali. Para esse exército que já não é muito caro ficar de graça praticamente. Aqui a gente vai recrutar o que eu perdi, que foi... Meio que desse cara aqui eu posso pegar mais desse, né? Ou sirenas, também sirenas são muito bem vindas. Que elas dão muito dano. É no lugar desse bombardeiro. Que o bombardeiro é meio médio usar. Por enquanto pega um desse aqui. Seu barco a gente tem que colocar level 5 para liberar morteiro, então... Grande cabine. É digno de um grandioso senhor pirata, não acha? Eu não acho nada. Tá, com esse pequeno dinheiro que temos aí... Temos a visita do Teclas, que está aqui chegando à esquerda, né? A muralha aqui, acho que o velho teve de terminar de construir. Cinco turnos. Meio difícil. Mas vamos tumultuar aqui, velho. O que a gente tem é para tumultuar. Altar de Loek, pode colocar level 3. Ainda não sei onde eles vão desembarcar, mas provavelmente vai ser... Aqui nessa praia aqui, né? Já que eles estão caminhando para cá. Vamos ver, vou fazer emboscada aqui agora, mais perto. Pega um outro desse aqui. Mais um desse. Morcego de explosivo não tem nenhum, né? É caronada, caronada pode ser útil. E para fechar esses últimos dois espaços, um fantasma órbido e outro morteiro. Agora, no quesito proteção. Muralhas sendo feitas aqui, ok. Precisa de level 4, acho que por enquanto não precisa. Guarnição aqui em cima. Caso eles estejam muito dispostos a subir aqui. Neblinar também precisa de uma reforça aqui. Você vê como não é nada o dinheiro que a gente pegou. Já está acabando. Encontre as linhas costas. Outro. Patrulha, coloca fome pra você, sei lá. Nem luta mesmo. Moseley, glória brilhante. Todas as ferramentas no deck. Mas é isso ai, vamos passar aqui. E ver agora da onde vai vim os full stacks do Império aí. Que virão. Então eu acho que é do Warhammer 3, Matheus. Não sei. A dúvida sempre fica. Da o que vai ser. Ué, não deixou o cara emboscado? Esqueci. O cara vai entrar aqui e tacar os aralhos. E aí João, boa noite. Tudo bem? E aí João, boa noite. Tudo bem? Finalmente ele parou de fazer o estágio lá na Lústria. Ele falou assim. Oh, eu acho que é melhor eu ir lá ajudar, né? Os trolls morreram. Tribugma. Bretonha morreu, boa. Não sei quem matou, mas muito bom. Cara, quanta lença militar, velho. O anão. O anão. Meu personagem de RPG traiu a mim mesmo. Maldito seja, Horek, mão de granito. Você era o escolhido. Deveria se juntar... Não. Deveria se destruir a eles. Nossa. Ele lutou. Ele lutou. Maldito. Tem essa pendência aí, né? Esqueci que você pegou a cidade aí em cima. Ah, deixa o povo do Genshin no discord lá, velho. Se o jogo tá gerando conversa, é válido um discord desse jogo. Genshin Impacton. Eu não sei onde o Bjorlin tá indo, mas espero que seja pra algum lugar que ele vai me ajudar. Ele ficou os 10 turnos aí. Opa, andando de lá a pouco. Parece pouco, mas quando você enfrenta 50 exércitos do império em 1 turno é uma eternidade. Batura, atacando os caras que querem atacar o portão. Sai matando aí. Almirante Notório. Pode ganhar notoriedade por diversos motivos, mas os principais são os insalubres. Adiciona Burke Negro à lista de senhores da facção. Tá, eu perdi um pouco de infame nisso aqui, mas será recuperado rapidamente. Cadê o Burke? Eu acho que a Annie Bowney também deve ter voltado já. Não? Quanto tempo você tá machucada? Um turno? Burke o Negro é você que eu quero. Habilidade naval impressionante. O Admiral da Fleta. Ah, eu já não tinha pedido pra atacar o Colombo aqui do Colos de Crofax, né? Para Mega... Lembrei. Ahn... Fazendo uma emboscada aqui e vamos ver se o Tecla sai pra conversar aí. Eu tô vendo que ele tá com o Phoenix no exército. Não é qualquer coisa não, velho. Você tem no caso de matar o meu poder. O que ele dá para recorrer aqui do Bil嵩? A minha espada não é essa. Porque tem mais energia você vai atacar, né? Coop, assim eu venho. O exército de Natal é essa. Isso aqui está de volta para o Pelos de Nova Ia. Ele está em volta ao Pai. A minha espada na App. Agora é uma espada não, então. Tudo aqui, meu querido. Que dá para recuperar aqui. Eu vou recuperar esse e esse, só, aí com você que já recrutou alguns pra mim, vem pra cá, passa pra mim mais um desse, passa esses dois aqui, passa um desse, e aí vai faltar só o mais um de escudo, pra recuperar os que a gente perdeu. O que é a sua demanda? Traga ruínio! O que é sua demanda? Esse fosso dá quanto? Doze mil! Só que eu não tenho agressão em cerco, né? Eu tenho? Tenho! Eu tenho, nossa, olha o tanto de coisa que tem aqui, velho! De totem! Só se vir uma vez, eu vou lutar porque você não vai morrer o exército inteiro dele! Traga ruínio! Ok, nossa, que névoa! Tá, 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 vocês vêm pra cá, vocês vêm pra cá, a gente vai só loucamente na muralha ali, é isso aí, quem conseguir chegar lá vivo, abraço! Abraço! Vem até aqui, vocês vêm até aqui, vocês tem alcance maior, vocês até aqui! Oh não, dodge, dodge, da bola de fogo, dodge, 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 dodge! Oooo, ah, não pegou dano! Tirando! Eita dano magico, da bike, eu acho que eu sou errado, mas dano magico, me faz dodói, velho! E essa caveira flamengo infinita o seu povo, velho! E essa caveira flamengo infinita, supor velho! Apoio de cavalo Apoio de cavalo Apoio de cavalo Parabéns, cavalo de cavalo O que é o cavalo Os cavalo de cavalo Queria-te ouvir? Está vivo na muralha, pelo menos. Morra, morteiro! Esse pegou bonito. Eu estou morto! Stopa-me! Vem, admiral! Stopa-los! Eu estou com você! A habilidade ficando pronta em alguns segundos, calma lá... Agora não dá nem para usar minha skill de canhão porque está todo mundo na muralha. Vou pegar quase ninguém. Matou o mago, ele está vivo aqui. Mata esse cara. Está jogando buff de dano de fogo, isso ferra a gente. Vão subindo aqui alguns projetos, porque não dá para vocês cair embaixo não. A morteira ainda está lutando? Com esse tiro não correram ainda. Estou surpreso. Caramba. Estou em uma barba inteira de fora. Estou em uma barba inteira. A morteira? A mata-feira. A morteira? Caralho! Estou aqui! Parabéns para esses cavalos que continuam lutando! Esse cara vê um fantasma e fica lá insistindo! Não! Será que vai certo? Será que vai certo? Certo nada! Muito longe! Não! Nós vamos matar os cavalos! Não! 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 A batalha vai acabar e sem conseguir quebrar as portões! Sinto muito! Não! Que programa! Não! Ah! É! 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 O que foi! É! É! Ó! É! 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 O que é que acabou? Acabou, desistiram, um abraço. Mais um dinheirinho de pilhagem em caixa ai. Mais um dinheirinho de pilhagem em caixa.